Salve família encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem vindo ao nosso humilde canal meus irmãos antes da gente conferir a matéria do nosso querido irmão estreante José Lauma que desde já ficou agradecimento por essa grande matéria que ele envia já inicia aqui com chave de ouro mas eu recomendo muito que você assista quem não assistiu ainda quem é veterano aqui e sempre curte os vídeos já deve ter visto esse vídeo aqui onde nós falamos dos 8 bilhões que a humanidade atingiu uma matéria amplamente divulgada no mundo não só no Brasil mas no mundo todo e nas entrelinhas está muito claro que o mundo não tem capacidade para ter tantas pessoas a produção de alimento que é necessário para essas pessoas veículos e etc ou seja os gastos de recursos não são sustentáveis essa palavra sustentável a gente escuta muito aqui o tempo todo principalmente quando a gente vê as novas leis as novas medidas que os países tem que se comprometer o mundo todo está forçando isso são compromissos que você tem que firmar com eles com a elite olha você precisa ter uma economia autossustentável não mas eu estou fazendo meus carros aqui não eles precisam ser autossustentáveis tudo precisa ser autossustentável tem países na Europa por exemplo que está multando a própria galinha dos ovos de ouro por exemplo a agropecuária lá na Holanda as extinções as exigências que estão sendo feitas é muito difícil de se cumprir e a gente já vinha alertando que isso iria acontecer logo meus irmãos daqui para frente a carne de origem animal a verdadeira obtida através de um animal vivo nascido isso vai acabar isso tudo no prato das pessoas comuns do popular isso vai ser um item raro vai ser talvez uma vez no final do ano algo assim porque o que vai ter o que vai se tornar popular vai ser as carnes sintéticas as carnes fabricadas em laboratório porque essas são classificadas como autossustentáveis entende meus irmãos aos poucos eles estão explicando e deixando claro que a vida a vida como ela é ela não é autossustentável só o fato de todos nós estávamos respirando puxando oxigênio e liberando depois CO2 gás responsável segundo eles também pelo efeito estufa então só o fato da gente existir respirar nós já estamos contribuindo para o superaquecimento do mundo segundo eles obviamente então hoje mesmo eu perdi mais dois vídeos aquele da teoria dos dinossauros né nós mostramos porque é que ela não é plausível e porque ela não passa de uma teoria falamos da evolução e o vídeo não era nada mais do que uma análise científica e contrapontos sobre essas argumentações sobre essas teorias o vídeo saiu do ar também analisado inclusive um vídeo de 6 anos com mais de 200 mil se não me engano 86 200 mil mais ou menos vou colocar a print aí para você ver ele saiu do ar então cada vez está ficando mais difícil você colocar um contraponto de você questionar é a censura na cara dura agora está se falando disso porque está acontecendo né com o lado que perdeu as eleições mas nós que estamos na luta contra o sistema o grande sistema aquele que comanda o mundo nós que estamos nessa luta já sentimos isso há anos há quase uma década ninguém ligou todo mundo achou mas vocês exageram demais mesmo e tudo que a gente vem falando acontecendo então agora na matéria do nosso irmão né produzido aqui pela bbc news eles estão falando dos efeitos das coisas bizarras que já estão aparecendo por conta do que eles chamam de aquecimento global preste muita atenção nessa matéria meus irmãos e lembre de outros vídeos que a gente viu aqui como não há tempo a perder pega agora mesmo a banana machucada com leite condensado e vamos iniciar o nosso quadro peixes que perdem olfato e répteis que mudam de sexo os efeitos mais estranhos do aquecimento global uma matéria muito recente 16 de novembro de 2022 o canto dos pássaros e o desabrochar das flores e as picadas de mosquitos não são coisas que você associa ao mês de novembro do norte da inglaterra mas são alguns dos efeitos colaterais mais leve do aquecimento do planeta além de provocar inundações e secas mortais o aumento das temperaturas é citado como responsável por explosões espontâneas do permafrost siberiano pela escassez de mostarda e pelo escurecimento do planeta muitos dos impactos das mudanças climáticas são devastadoras e alguns um tanto estranhos alguns cientistas russos atribuem o surgimento de crateras gigantescas no dejeiro do permafrost a camada de terra congelada siberiano ao aumento da temperatura do solo que causam a explosão espontânea de bolsões de gás subterrâneos esta é apenas uma hipótese para explicar a formação de crateras gigantes na paisagem do ártico se é uma hipótese, família nós deveríamos ter o direito de contestar de dizer não, eu tenho outro ponto de vista eu vi outro especialista falando uma outra teoria mas não pode tudo que hoje for chamado de consenso ou seja, os chapas brancas aqueles cientistas que trabalham para grandes grupos financeiros grandes laboratórios financiados por eles eles formam o consenso científico e aí os outros que tem tanto conhecimento como eles ou até mais são silenciados porque não estão dentro do consenso você está entendendo como é? mesmo que esses inclusive sejam mais numerosos mas como eles não estão organizados como eles mesmo dizem uma maioria desorganizada será sempre oprimida por uma menoria organizada e é o que a gente está vendo como um artigo da BBC Futura destacou elas são um sinal inquietante de que essa paisagem fria e amplamente despovoada do norte do planeta está passando por algumas mudanças radicais pesquisas recém também mostram que o ártico está se aquecendo ainda mais rápido do que se pensava quatro vezes mais rápido do que o resto do mundo e além de abrir buracos na terra a mudança climática também pode estar atenuando o brilho do planeta de acordo com o cientista do Big Big Solar Observatório em Nova Jersey nos Estados Unidos ao medir a luz do sol refletida na terra para a parte escura da lua à noite os cientistas medem o que chamam de brilho da terra ou alberdo basicamente a capacidade de refletividade da terra os estudos sugerem que a quantidade de nuvens baixas sobre o leste do oceano pacífico está diminuindo devido ao aumento das temperaturas do oceano como essas nuvens agem como um espelho refletindo a luz do sol de volta ao espaço sem elas esse reflexo diminui então de acordo com esses cientistas podemos realmente estar tirando o brilho do nosso planeta então você vê que a nossa existência é terrível família é terrível só como eu falei nessa visão só o fato da gente respirar já está acabando com o planeta imagina quando você dá um cagão um mijão quando você consome alimentos um peidão meu amigo aí é para acabar mesmo com a bola terrestre embora possamos estar causando o aquecimento global não somos a única espécie que tem de lidar com ele algumas criaturas são afetadas de maneiras realmente surpreendentes em alguns répteis o sexo da prole é parcialmente determinado pela temperatura no qual os ovos são incubados por exemplo dragões barbudos uma espécie de largato encontrado na Austrália geneticamente masculinos mudam de macho para fêmea quando são incubados em uma determinada temperatura por isso cientistas estão preocupados que os machos possam se tornar cada vez mais raros à medida que o mundo esquenta colocando a espécie em risco de extinção no oceano os níveis crescentes de dióxido de carbono um dos gases causadores do efeito estufa podem estar fazendo com que os peixes percam o olfato então eles sabem quando os peixes estão sentindo o cheiro ou não os caras são os caras mesmo família é o bichão mesmo doido a mudança climática também está alterando de forma mesurável a sincronia sazonal na floresta de Wintwood a mais cientificamente estudada do Reino Unido filhotes de chapa em real uma ave colorida bastante comum em toda a Europa e Ásia saíram dos seus ovos três semanas antes do que teriam feito na década de 1940 está vendo família você está doido é o que os caras vão usar para comprovar a teoria deles toda a cadeia alimentar da primavera mudou com o aquecimento as largatas que os pássaros comem as folhas do cavalo que as largatas comem todos atingem seu pico semana antes do que costumavam fazer antes de esquentarmos o mundo então o ser humano é terrível mesmo né família enquanto as estações mudam muitas aves se adaptam ou simplesmente se mudam neste ano os filhotes de abelharucos nasceram em uma pedreira de Norfolk eles geralmente são encontrados no sul do Mediterrâneo e no norte da África até a paisagem sonora está mudando Londres é agora palco de cantos de pássaros fora de época um estudo até sugeriu que os pássaros da floresta estavam subindo mais alto nas árvores para cantar possivelmente para evitar que seus cantos fossem abafados pelas folhagens antecipadas o clima extremo também está dificultando o cultivo de alimentos produtos básicos como trigo milho e café já estão sendo afetados e neste ano houve uma notável escassez de condimentos em abril a Hongfong Foods empresa com sede na Califórnia que produz cerca de 20 milhões de garrafas de molhos de pimenta do tipo easy racha todos os anos enviou uma carta aos clientes alertando sobre uma grave escassez de pimenta no verão os supermercados na França começaram a ficar sem mostarda de Dijon um problema que pode ser atribuído ao mau tempo nas pradarias canadenses onde a maioria das sementes de mostarda do mundo são cultivadas para encerrar aqui família é a realidade da mudança climática que está dificultando até mesmo os esforços para eliminar o carbono em agosto a empresa de energia EDF teve que reduzir a produção de usinas nucleares na França porque não havia água fria suficiente nos rios franceses a resposta que está sendo discutida agora por 200 países na cúpula do clima na ONU ou COP27 é uma redução dramática nos gases que aquecem o planeta mas já transformamos nosso mundo ao aquecê-lo e é provável que haja muito mais consequências surpreendentes inesperadas então aqui encerra e esse finalzinho ele é muito interessante família porque você vê que 200 países estão de acordo em reduzir dramaticamente o que quer dizer dramático quando você assiste um filme nossa que filme dramático é que é um filme tenso é um filme que vai mexer com você é um filme que mexeu com as suas emoções então quando eles falam que vai ter uma redução dramática é porque vai vir aí multa vai vir restrição modelos de negócios vão passar a ser crime né o jeito que as pessoas levavam sua vida ganhavam a vida desde os seus antepassados por diversos países será criminalizado e é pelo bem do planeta a matéria toda eu posso resumir pra vocês vocês veem que os caras falaram de ovo de passarinho que chocou 3 semanas antes chega a ser ridículo chegaram a falar da pimenta que vai faltar né todos esses exemplos que foram dados aqui é pra reforçar essa narrativa que algo precisa ser feito e será feito porque quem tá propondo isso aqui como eu disse a vocês são as maiores mentes do mundo trabalham nos institutos mais respeitados do mundo portanto tem autoridade pra falar e o que ninguém pergunta é quem paga o salário deles e qual é o interesse dessas pessoas que pagam o salário deles é essa questão meus irmãos como o próprio banqueiro da elite falou né vídeos esses que também estamos perdendo eu acho que deve ter duas partes no máximo eram cinco partes falando de economia né o cara dizendo como funciona e tá saindo do ar tudo família a carta apagando a história ela tá em pleno andamento e tudo isso tá acontecendo meus nobres e queridos irmãos porque enquanto não chegar ao número que eles querem lembra quando a gente fez o vídeo falando da destruição das pedras guias da geógia vocês devem lembrar desse vídeo ele também tá no ar ainda graças a Deus com a graça de Deus ele tá no ar e o pessoal falando ah não deviam ter depredado ah fizeram bobagem aquilo ali quem desmanchou foi eles mesmo quem explodiu aquelas pedras foram eles mesmo aquilo ali significava como se fosse um selo bah rompeu-se o selo o que é que acontece quando você compra aí sei lá um salame e você rompe o selo significa que você vai comer aquilo ali você vai usar então o selo tava lá só esperando a hora de começar a hora que foi explodido como foi explodido tudo a gente mostrou que indicava a presença deles dos de sempre nosso vídeo ainda tá no ar se você não assistiu assista meus irmãos porque como eu digo a você quem pega um assunto desse no meio do caminho fica voando mesmo mas o que é que esses caras tão falando aí não tô entendendo nada mesmo é como você assistir um filme no final onde o mocinho já tá ali com um porrete quebrando todo mundo e você diz nossa o cara é um delinquente o pior do filme é ele é o que o cara tá fazendo mas você não viu o que fizeram com ele antes então você jamais vai entender o filme você não vai compreender então é a mesma coisa aqui meus irmãos você que tá pegando o filme andando né na metade você não vai entender agora quem acompanha os vídeos quem ouviu uma notícia aqui outra ali já sabe do que se trata e no que vai dar isso é esse o ponto então meus irmãos eu vou encerrar o vídeo por aqui eu gostaria de saber a tua opinião mas como eu disse a vocês e reforço não deixe mais pra comprar tudo que você precisa na hora que falta você tem que acabar com esse costume Deus te deu uma terra muito abençoada você nasceu no Brasil uma terra muito abençoada o castigo daqui aos políticos mas a terra em si é muito abençoada então nós não fomos acostumados a olha compra isso porque amanhã não vai ter pra vender tudo que a gente precisa sempre tem pra vender mas vai chegar ao ponto e precisa chegar ao ponto pra que tudo isso seja implementado de você precisar de alguma coisa e você ir lá e não ter pra vender tem um número limitado isso pode acontecer é uma realidade já então se essa é a realidade você precisa se adaptar países que tem condições mais difíceis as pessoas já são acostumadas a fazer isso elas estocam o que elas vão precisar por mês elas sabem a quantidade que elas mesmo consomem isso o brasileiro não sabe se eu perguntar a você quantos quilos de açúcar você consome na sua casa quantos quilos de feijão arroz são muito poucos os que sabem tem uma média ó aqui de 3 a 4 quilos 5 a 6 mas não sabe dizer a medida exata como outros povos fazem e esse costume infelizmente seremos forçados né a ter também então é isso meus irmãos vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e Deus proteja cada um de vocês a gente volta sempre com dois vídeos um às 7h30 da manhã e outro às 5h45 aguardo vocês um abraço e fui oi oi